Assim a gente vai conversar com a advogada Daniela Albuquerque, nosso assunto com a Daniela, como eu falei, são direitos dos passageiros, porque ela é especialista em direito tanto aéreo quanto marítimo. Daniela, não é uma especialização, não é uma especialidade, digamos assim, tão comum, né? Só te pedir para você tirar a bolsa um pouquinho, te agradeço, obrigada. Não é tão comum, né? Eu acho que você é uma das únicas aqui no nosso estado a atuar e por isso que é tão importante a gente falar, esclarecer, para que as pessoas compreendam que elas têm direito, esses passageiros, eles têm direito, né? Claro, Sinti, muito obrigada pelo convite. Eu gosto sempre de falar dessa desinformação que ainda existe, principalmente no direito aéreo, porque todos os dias os passageiros estão viajando, estão ali passando por perrengue, né? Estão tendo voo atrasado, voo cancelado e acabam sem saber o que fazer na hora que chegam ali no aeroporto e se deparam com o cancelamento, com a alteração. Então eu quero esclarecer hoje todas as dúvidas aqui para vocês em relação ao direito do passageiro. Bom, vamos lá. Eu acho que tem aquela pergunta básica que é, quais são os direitos que, na sua opinião, são aqueles mais desconhecidos? Essa questão do cancelamento, vamos pegar o caso da Argentina, né? A Argentina está em greve, dezenas de voos cancelados e aí você perde as férias, você perde o trabalho, você perde aquele compromisso. O que é que você deve fazer, sim? Qual é o procedimento que você deve adotar? Na verdade, o mais comum desses atrasos de cancelamento, quando você chega no aeroporto e que você se desespera ali com alteração ou com cancelamento, a partir de uma hora de atraso, o passageiro, ele precisa saber que ele tem direito a uma comunicação, a uma rede de telefone que a empresa aérea, ela é obrigada a lhe fornecer. A partir de uma hora, a partir de duas horas, você pode se dirigir até o guichê da companhia e dizer, olha, o meu localizado tal atrasou, o meu voo cancelou e eu quero um voucher alimentação. Porque você sabe que tudo é muito caro no aeroporto, então você tem direito a um voucher alimentação. É alto o valor do voucher alimentação? Não é. Mas ali, qualquer 50, 60 reais que a empresa lhe fornece pra você se alimentar, já é ok. E a partir... E ela tem burocracia nessa hora e eu lhe pergunto, porque eu já vivi situações em que eu desisti. Pois é. De tentar, porque tinha que esperar, porque tinha que falar com o superintendente não sei de quem, porque tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Aí distribuíram uns kits, alguma coisa lá, mas também não deu pra todo mundo. Sabe por quê? Sabe por que eles fazem isso? Porque muita gente que chega no guichê, elas não sabem seu direito. Então tem palavrinhas técnicas que quando você chega no guichê e diz, olha, eu quero fazer a mudança do meu voo, eu quero endossar meu voo, eu tenho direito a esse voucher, eu tenho direito ao meu hotel. Quando você chega impondo e já sabendo seu direito, é muito mais facilitado. E a partir de quatro horas de atraso, você tem direito à hospedagem. Eles têm que lhe fornecer tanto o transfer quanto a hospedagem. Então, uma hora você tem direito à comunicação, a partir de duas horas de atraso, você tem direito à alimentação e a partir de quatro horas de atraso, você tem direito à hospedagem e transporte. Então esse é um direito básico que todo passageiro precisa saber. E tem mais, mesmo eles lhe dando esse voucher alimentação, esse transporte, essa hospedagem, depois você pode judicializar. Claro, eu ganhei um voucher alimentação de 60 reais, não deu para eu fazer nada no aeroporto, mas depois eu posso judicializar e ganhar ali uma indenização de 3, 4 mil reais, que é o que está variando, entre 2 a 5 mil reais. Entendi. Então, por isso que é importante. Tem esses direitos disponibilizados? Eu pergunto assim, Daniela, sabe por quê? Porque às vezes você chega... Às vezes não, toda loja que você chega tem lá o Código de Defesa do Consumidor para você consultar. Numa companhia aérea, quando a gente chega... Porque eu nunca reparei se tinha lá os meus direitos, um livrinho impresso, um manualzinho. Não tem, não tem. É por isso que eu bato muito na tecla da desinformação do direito aéreo. As pessoas não sabem. Se eu lhe disser que eu tenho muitos clientes advogados que não atuam na área e não sabem simplesmente o direito. Eu tenho um grande advogado aqui em Terezinha, que é meu cliente, chegou no aeroporto, o voo dele tinha sido cancelado, ele me mandou uma mensagem. Doutora Dani, o que é que eu faço? E aí eu fui explicar para ele o que realmente ele tem que fazer. Quando o seu voo, digamos assim, dia que você vai para Buenos Aires e você chegou, seu voo foi cancelado, certo? Você chega lá, poxa, meu voo foi cancelado, o que é que eu vou fazer agora? Você vai no guichê da companhia aérea, você inclusive pode pedir o endosso para outra companhia aérea, digamos que você comprou na Azul. Só que você vai chegar lá, você vai usar o termo endosso, chega, ó, senhora, eu quero que você endosse o meu voo para a companhia aérea Latam, que é outra companhia aérea da que eu comprei, porque eu preciso estar no lugar que eu comprei minha passagem e eu não vou perder minha passagem. Então eles são obrigados... É um direito que vão ter. É um direito seu a lhe realocar, inclusive em outra companhia aérea. O passageiro não sabe disso. Não, não sabe. Ele chega lá, ele se desespera. Outro ponto muito importante, eu estou indo Terezinha, São Paulo e eu fiz escala em Brasília. Sim. O meu primeiro trecho... Atrasou. Atrasou. Aí perdeu a escala. Perdeu o segundo trecho. Acontece muito. A companhia aérea, ela é obrigada a lhe realocar. E tem mais, se ela lhe realocar 10 horas depois e você vê no seu celular que tem outra companhia aérea que tem um voo 30 minutos depois, ela tem que lhe realocar. Ela é obrigada. Então você não precisa aceitar o horário. De forma alguma. Aconteceu comigo recentemente, o voo era 4 da manhã, nós ficamos mais de uma hora dentro da aeronave, depois de mais de uma hora na aeronave disseram que não podia decolar, porque o aeroporto está com obras na pista, todo mundo sai. E aí fica todo mundo naquela fila imensa. E aí não tinha nem cadeira para ficar, porque o aeroporto daqui, né? A gente já sabe que é uma palhoça, não dá para comportar todo mundo lá naquele saguão. E aí eles disseram, não, agora vai ser meio dia. Então, tipo assim, você já estava lá, já era 8 da manhã, meio dia. Você pode não aceitar isso. Você pode não aceitar e procurar uma alternativa excelente. E seja melhor que mais conveniente, né? Abra seu aplicativo, abra o site da Latam, da Azul, da Gold, qual seja, procure um voo que melhor lhe atenda e diga, endosse o meu voo. Essa palavra endosse, ela é muito importante, porque isso quer dizer que o passageiro, ele já sabe ali o seu direito. Então, quando você chega para funcionária e diga, endosse, ela diz assim, opa, esse aqui já sabe um pouco mais do direito, deixa eu ajeitar ele. Em relação à mala, porque meio que virou assim, uma coisa que todo mundo já sabe que vai acontecer, ou que pode acontecer, a gente já se previne. A gente até viaja com uma muda de roupa, porque sabe que é possível. Então, assim, eu acho isso, é como se a gente tivesse tanta certeza que vai acontecer, algo que deveria ser uma exceção raríssima, né? É verdade, inclusive eu, que é de bócula direitária, só viajo com minha mala de mão, porque eu tenho certeza que minha sala vai acontecer. É, a gente já tem certeza, o que vai acontecer com a gente, né? Então, assim, aconteceu recentemente com algumas clientes minhas que se desesperaram, inclusive com malas extraviadas, é chato. Você vai fazer uma viagem, você faz ali os seus conjuntinhos que você quer usar na viagem, quando você chega, cadê minha mala? É muito chato isso, mas assim, o que eu aconselho e o que eu sempre faço também, eu arrumo a minha mala, eu gravo, eu faço vídeos, eu tiro foto. Sabe por quê, Cintia? Porque quando eu chego, que minha mala não está, simplesmente eu tenho como provar o que tinha dentro da minha mala. É muito difícil, quando eu judicializo, pra eu pedir o ressarcimento do que tinha na minha mala, se eu não tiver fotos, se eu não tiver provas, se eu não tiver vídeo do que tinha dentro da minha mala, entendeu? Então, assim, uma coisa que você nunca pode deixar de fazer, se você tiver sua mala extraviada, ou até mesmo quebrada, porque às vezes você chega e a mala está quebrada. Você se dirige até o guichê, você vai pedir o registro de regularidade de bagagem, que é o RIB. Ali vai estar todas as características da sua mala, vai estar a cor, vai estar se está quebrada, vai estar o que tinha dentro. Então, por isso é tão importante filmar, pra você descrever o que tinha nesse registro, o que tinha na sua mala nesse registro. Então, aquilo fica muito mais facilitado pra gente pedir o ressarcimento. Mas, assim, tem gente que simplesmente coloca uma bolsa de 25 mil reais, tive clientes que tinham um sapato da Chanel de 10 mil reais dentro da bolsa. É arriscado, é arriscado. Se você for colocar itens caros dentro da mala despachada, registre, ou então coloque numa mala de mão e leve na mala de mão, porque na mala de mão você não vai despachar. Porque, assim, a possibilidade da mala ser extraviada é 90%. Então, se você tem sapato da Chanel, não coloque na mala, escute a doutora Dani aqui dizer isso. Não coloca na mala, assim como você não coloca o seu celular, por exemplo, nem dinheiro, porque tem gente que ainda leva dinheiro na mala. A gente tá tendo muito roubo em aeroporto, muito furto, muito, muito. A gente viu aqueles casos lá no aeroporto de Guarulhos, aquele absurdo de como eles faziam pra furtar as malas, que era uma coisa, assim, horrível. Não, assim, e você acha que não é comum. Simplesmente você coloca seu iPad, seu notebook ali, com uma facilidade, eles abrem a mala e tiram. Quando você chega, tá o cadeado arrancado. E aí você, às vezes, faz isso pra não ter o trabalho de quando passar no raio-x tirada. Gente, mas viajar é ter trabalho. Eu sinto muito, mas é, porque até nessa questão da mala que você falou, mesmo grandes companhias aéreas como a TAP, por exemplo, se você tem a sua mala extraviada pela TAP, pode ter certeza que você vai passar pelo menos duas horas entre um funcionário te atender, você tá aqui no aeroporto de Fortaleza, um funcionário da TAP vir te atender, trazer aquele formulário e você preencher. Mas vale a pena, porque eles mandam a mala pra você, uma mala nova. Vale a pena você perder tempo fazendo isso. Sim, Tia, e tem mais. Se você não quiser aceitar o conserto, se sua mala for quebrada, você não é obrigado a aceitar. Sim, a mala nova, eu também não aceitei. Muitas vezes eles querem me dar 300, 400 reais ali de um voucher pra ajeitar uma mala e eu, particularmente, digo pro meu cliente não aceitar, porque se você judicializar, você pode conseguir uma indenização de 5, 6 mil reais. Então é muito mais conveniente você esperar um pouco, judicializar a demanda que costuma demorar ali 60 dias, você costuma resolver a demanda do direito aéreo. Tem um juizado próprio? Juizado especial, a gente entra mesmo, você não paga custas, o que precisa realmente é tudo muito rápido, que é um RG, CPF, bilhete aéreo, é tudo muito prático. Ali você manda as informações, esse protocolo, ali em menos de 60 dias, as empresas aéreas, pra você ter noção, elas fazem questão de fazer acordo. Elas sabem tanto que estão erradas, que elas vêm atrás do advogado e tentam fazer um acordo. E é ruim pra elas, né? É ruim pra elas. Isso impacta muito, na hora que a pessoa vai comprar, a gente procura as informações naqueles sites, reclame aqui. Então, qualquer coisa que tem contra a companhia aérea, isso é fato. É chato. Às vezes demora muito tempo, eu mesma já levei 9 meses pra receber, pra ser ressacida integralmente no valor de uma passagem que eles mudaram. A passagem era Teresina, Teresina, Lisboa. Aí passou, Teresina, Buenos Aires, Madrid, Lisboa. Era direto. Aí passou. Aí começou a mudar. Fui alterando várias vezes. Eu sei que eu rodava a América do Sul todinha pra poder chegar na Europa. Eu falei que não queria, não fui, comprei outra passagem, porque eles não mudavam. Então, 9 meses depois eu recebi até as taxas, tudo. É, mas aí você pode receber, inclusive, o dano moral, né? Poderia, né? Se eu tivesse judicializado, poderia, né? Era isso que eu deveria ter feito. Deveria. Inclusive, é dos últimos 5 anos. Eu não sabia o que podia fazer. Inclusive, dos últimos 5 anos. Ah, às vezes a pergunta, Dani, o meu voo atrasou em 2023. Eu ainda posso entrar? É nos últimos 5 anos que você pode pedir seu dano moral. Entendi. Entendeu? Porque, de certa forma, você comprou ali uma passagem pré-agendada. E o desgaste que você leva. Às vezes é um sonho, às vezes você tem aquela expectativa de viajar e acaba... É um desgaste muito grande. E eles não avisam. Sinti, você, o seu voo atrasou, eu alterei o seu voo, eles não avisam lá embaixo. Você tem direito ao ressarcimento integral e você também tem o direito de 12 meses pra frente mudar essa passagem, mantendo origem e destino. Muita gente não sabe disso. E a passagem pode ficar lá em stand-by pra você mudar daqui a 12 meses. E todas as alternativas que eles me ofereciam não davam certo pra mim. Era outro dia, era depois do meu compromisso. E aí, quando eu tentei comprar outra passagem, cancelar e comprar, o valor não dava pra comprar nem meia passagem mais. Eu até quero trazer aqui uma pergunta de um telespectador. Ele dizendo o seguinte, que comprou uma passagem na promoção. É um grande, hoje, é uma grande dúvida das pessoas. Ele disse que se arrependeu, que não vai poder viajar. E ele quer saber se ele tem como receber esse dinheiro de volta. Ele tem. Na verdade, essas passagens promocionais costumam ser um, dois, três milhas. Quando vem essa pergunta, eu já sei de passagem promocional. É aquela confusão que teve um, dois, três milhas. Às vezes não é. Me parece que a dele não é o caso, que ele não pôde viajar. No, dois, três milhas é porque eles deram calote nas pessoas. Só que eles emitem o bilhete. Eles emitem, digamos, que essa pessoa comprou promocional, ele emitiu o bilhete da Latam. Eu entro contra a Latam, caso eu vá judicializar a demanda, eu entro contra a companhia aérea. Porque a companhia aérea, ela faz questão ali de ajeitar o cliente. É diferente dessa terceirizada. É diferente da 1, 2, 3, é diferente da Max. Então, a partir do momento que cancelou, eu entro em contato com a companhia aérea. Não é com quem ele comprou a passagem, é com a própria companhia aérea. Ou ele pede o ressarcimento integral, que ele tem direito, caso o voo dele seja cancelado. Ou ele pode mudar essa passagem, mantendo a origem e destino no prazo de 12 meses. Mas, se foi cancelada realmente a passagem, ele pode judicializar a demanda contra a companhia aérea. Entendi. Olha, gente, é muita coisa que a gente nem sabe. Porque nesse caso mesmo de promoção, até o tratamento para com o passageiro é diferente. No call center. E o direito é o mesmo. Tanto se você comprou promocional, como você comprou por milhas, quanto seja um voucher, você tem o mesmo direito. Mas as pessoas não sabem disso. Bom, por isso que é bom a gente esclarecer. Isso tudo vale para o direito marítimo também? É, também, o direito marítimo, as pessoas costumam chamar de um, é mais misterioso, no sentido de, não tem na faculdade, não se fala muito do direito marítimo. Eu acho que o direito marítimo, principalmente aqui no Piauí, ele veio explodir agora por conta da pré-inauguração do porto, né? Mas, assim, o direito marítimo norte e nordeste, ele é muito forte. Não só em, não em questão de atrasos, mas ele abrange o direito penal, ele abrange o direito do trabalho, ele abrange cargas, principalmente no nosso sul do estado, que tem muita carga, né? Tem muita soja. Então, tem muito essa questão de importação e exportação. É tanto que 90% de cargas internacionais é via direito marítimo. Então, o direito marítimo tem essa questão de atraso, de mala, etc., tem, mas o forte são cargas. Entendi. Mas tem também os direitos. Por exemplo, você vai fazer um cruzeiro, esse cruzeiro não sai. Já teve casos de cancelamento de cruzeiro, teve gente, por exemplo, que o navio encerrou a temporada e as pessoas ficaram, já tinham comprado e não foram, ou compraram a cabine. Quando chegaram lá, era uma cabine que era ruim, não era aquela mesma que comprava. Então, isso tudo pode ser revisto. É, eu tenho muito cliente, inclusive, da MSC, que é a principal de cruzeiro, né? Muita gente pedindo ressarcimento, muita gente que comprou pacote de viagem na pandemia. E muita gente acha que, ah, eu perdi, porque quando eu perdi meu pacote de viagem, quando veio a pandemia, eu não consegui mais remarcar. Teve muita gente, Cíntia, que comprou ali pacotes de 20, 30 mil reais e não consegue remarcar, porque quando passou a pandemia, as passagens estavam caríssimas. Mas isso não tem nada a ver. O cliente, ele tem direito ao ressarcimento e ele tem direito à remarcação, mesmo quando o pacote foi lá na pandemia em 2021, 2020. Tá certo. Olha, ainda hoje, consequências da pandemia nessa questão de voos, de viagens, ainda hoje tem muita coisa pendente. E como você bem lembrou, são cinco anos. Então, ainda não desista. Eu acho que a grande questão é, primeiro, conhecer os seus direitos e devia ter alguma regulamentação no Brasil para obrigar as companhias a disponibilizarem esses direitos todos, né? Como é feito com o Código do Consumidor. E, segundo, eu acho que quando a gente marca uma viagem, é importante que a gente leia, pelo menos, alguns tópicos ou consulte um profissional. Principalmente se você viaja sozinho. Se você fez todo o processo, não contratou uma agência de viagem. Eu sempre falo, para ter um advogado a sua confiança, você sempre tem um parente advogado, um amigo advogado, que pode ali esclarecer seu direito. Mas, assim, o básico mesmo, se seu voo for atrasado, se o voo for cancelado, chega até sempre ao guichê da companhia aérea, pegue uma declaração de contingência. A companhia, ela é sempre obrigada a lhe fornecer uma declaração de contingência, que é informando que aquele voo foi cancelado, aquele voo foi alterado. E, em se tratando de mala, é o RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Então, essas duas coisas são essenciais. Dani, meu voo atrasou por quatro horas, estou com um filho pequeno, acontece muito. Estou com um filho pequeno no aeroporto, vou passar a noite e a querer ir no aeroporto. A pessoa não sabe que ela tem direito à hospedagem e transporte. Porque, muitas vezes, sim, a pessoa vai visitar a sua família em São Paulo, já vai com dinheiro contado. Não tem dinheiro ali para pagar um hotel, caso seu voo atrase. A companhia é obrigada a lhe ajeitar. Olha, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos, foi muito bom a gente conhecer esses direitos. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já.